Hei amigos, aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Ponteo Clássico aqui no canal e hoje estamos aqui com ele, Swords.io. Mais um Ponteo para conferirmos em 2023, esse daqui fez muito sucesso no canal também e ele é muito viciante, com seu gráfico simples, porém uma proposta bem bacana. Então bora começar a jogar e relembrar e ver no que vai dar galera, ó, vamos lá. Nós temos que atacar com o botão esquerdo e podemos dar dash com o botão esquerdo. Qual que é a ideia? É você fazer aqui qualquer kill possível, pegar a experiência e aí você upa e consegue um novo guerreiro, uma nova espada. Então atualmente aqui, ó, eu tô nível 4 e aqui tem bastante monstro pra gente fazer kill e conseguir upar bastante. Vamos atacar aqueles que mais demoram porque são os que mais tem XP e aí a gente já vai evoluir bastante aqui, ó. Bacana, ainda lembro do jogo, ele ainda continua bem viciante e vocês podem ver, é um gráfico simples, porém uma proposta legal. É mais um jogo leve de navegador pra você se divertir. Ó, tem que tomar cuidado que aquele ali tá forte. Nível 17, 16 eu não vou enfrentar não. Eu tô nível 6 ainda, os caras tão nível muito mais do que eu posso aguentar. Então vamos atacar os monstros, upa, e aí a gente se vinga dessa galera que tá atacando já logo aqui, a galerinha que tá fraca, que é eu, né. O dash aqui não gasta a sua experiência, então você pode dar dash pra fugir, fica à vontade, só tem um tempo pra conseguir fazer isso. Mas use o dash pra fugir dos caras grandes, porque, né, ninguém quer tomar uma surra aqui. Ó, já tô nível 8, vamos lá, pegando aqui nível 9. Destroy aqui. Nossa, spawnou um Darth Vader ali, realmente Darth Vader. Vamos acabar com esse caranguejão aqui. Tô nível 9. O cara tá nível 23. Meu Deus, mano. Que isso. Agora eu tô nível 10, eu tô com uma fuice aqui. Vamos pegar esse monstrinho aqui, que esse monstrinho aqui eu percebi que ele dá bastante experiência. E aqui também tem áreas de proteção, galera. Eu ia mostrar pra vocês, mas bem na hora eu tomei de um aleatório. Mas não tem problema, porque eu voltei pelo menos com um nível recuperado aqui. E vamos nessa, porque a gente já recuperou o que a gente tinha. Bacana, né? Bom, é sempre importante atacar os maiores, porque os maiores sempre vão dar mais experiência. Ai, meu Deus. Tá vendo? É difícil, cara. Que isso? Deixa eu sair daqui, porque, meu, eu já tô spawnando perto de gente grande aqui. Gente monstruosa. Tá maluco, meu? Que isso? Meu Deus do céu, galera. Tá complicado. Tá difícil aqui, viu? A situação nesse território não tá fácil, mano. Vamos atacar esse orc aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Nível de novo. Conseguimos o nível. Muito bom. Aqui tem um rinocerante aqui, que parece ser grande, hein? E aí, rinoceronte? Vamos atacar o rinoceronte. Bacana. Vamos atacar o tatu também. Ataca tudo que é possível, né? Patinho dourado. Quando é algo dourado assim, eu já fico querendo atacar, porque pode ser que seja coisa boa. Ih, deu nada de bom, não. Olha o tamanho dessas árvores. Essas árvores aqui parecem dar muito XP, galera. Então, destrói tudo. Ih, caramba. Aquele ali tá grande, hein? Nossa. Tá absurdamente grande. Aí, nível 11. Nível 11. Corre. Ataque e corre. Nossa, ele tá me perseguindo mesmo. Meu Deus do céu, Berg. Ufa. Deu bom, galera. Deu bom. Vamos pegar aqui, ó. Esse resto de experiência. Porque essa galera que tá grande, eles só estão programados pra atacar, ó. Eles estão atacando muito, cara. E é tudo, a maioria, nível 20. Mas uma hora eu vou ficar nível forte e vou destruir. Olha lá. Ah, eu ataquei. Eu acertei o quê? Eu fui na intenção de atacar o cara e destruir alguma coisa ali. Mas vamos lá que eu me recupero, galera. Eu me recupero. O legal é isso. Que você consegue se recuperar fácil aqui. Você consegue voltar tranquilo pra atacar essa galera aí depois. Nossa, não vejo a hora de pegar nível 20 e destruir esses bots, sério. E se você lembra desse Ponteo no canal, deixa nos comentários. Que eu quero ver quem lembra desse aqui. Porque esse daqui é um clássico, tá? Esse daqui é realmente um clássico. Ele tem uma proposta bem simples mesmo no seu gráfico. Mas a ideia é bem divertida, viu? Ele até lembra o vídeo que eu postei recentemente. Que é do Evo Wars. Ele tem uma proposta até que parecida, os dois. Só tem que tomar cuidado porque a galera tá muito mais forte aqui. E é bote que tá programado atacar, fazer experiência. Meu Deus do céu. Nasceu um nível 20. Nossa. Eu mandei um nível outro ali pra outra dimensão, mano. Agora tá ficando mais difícil de upar, galera. Tá ficando mais demorado. Não queria dizer nada, não. Eu preciso atacar esses grandões assim, ó. Toma, mandei ele pra outra dimensão. Eu não tenho força pra atacar ele. Eu mando o cara só pra outra dimensão. A melhor coisa que eu faço. Meu Deus, vamos no nível 28 ali. Ih, começaram a briga lá. Vamos deixar eles brigando. Não tô nem aí. Eu só quero o XP dos golems. Que que é isso aqui, meu amigo? Isso aqui tem cara de aparecer alguma coisa grande aqui, hein? Ali era só um lugar seguro mesmo que você poderia ficar. Eu percebi que o jogo realmente começa depois do nível 20. Porque todo mundo é nível 20 aqui. E você tem que tomar muito cuidado com esses níveis 20. Porque é hit kill. Aí já era. Ai, meu Deus, tá vindo atrás de mim. Ah, me pegou ainda. Agora eu tô no mar, parece. Que tem uns monstros marinhos aqui, meio diferenciados. Ó, aquele ali é nível 14. Ele tá vindo, ó. Toma. Eu acho que eu não derrotei ele, não. Mas consegui, pelo menos, mandar ele pra longe. Aí, ó. Quando demora, assim, é porque o XP é bom, galera. Nível 13. Quase nível 13. Aquele é nível 14. Se eu passar ele, eu consigo destruir ele, pelo menos. Aí, nível 13. Eu acho que eu vou conseguir fazer um XPzinho aqui e conseguir chegar no nível dele, hein? Ó, ele tá nível 13 ali também. Ai, nível 18. Caramba, tem que tomar muito cuidado pra não tomar uma lapada aqui, ó. Nossa, mas tá na minha cola. Vem cá, dragãozinho. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Tá atrás de mim. Sai fora. Aí. Tudo bom agora. Eu, cadê aquela galera normal que era nível 13, 14? Voltou a aparecer os níveis 20 de novo aqui? Tá, tá absurdo. Ó, esse passarinho aqui, ó. Ele dá muito XP. Ele é resistente. Eu tô com uma leve impressão que o jogo tá muito difícil. Porque como não tem jogador, a gente só tá vendo que tem bot. E os bots tão acabando com tudo. E ele te persegue. Enquanto ele não te destruir, ele vai te caçar. Até fazer o que ele quer, sabe? Que ele quer te arrebentar. Ele vai te caçar, entendeu? E aí tá muito difícil. Eu não consigo sair desse nível aqui. Eu tô preso nesse nível. Eu acho que se eu conseguisse atacar uns níveis baixos. Tipo, 12, 10. Ou até mesmo 13. Eu ia conseguir fazer muito mais experiência. Porque eu não lembro qual que foi a experiência que eu fiz na época que eu gravei há muito tempo atrás. Eu só sei que eu tinha conseguido pra bastante, sabe? Eu só não lembro como que foi o vídeo. Porque há duas formas de eu lembrar .io aqui no canal. É lendo os comentários de vocês. E indo na minha playlist de .io. Lá eu tenho muito .io, galera. Então assim, eu consigo relembrar de muitos .io e também a maioria que fez sucesso aqui no canal. E aí eu já sei que é um .io que vocês gostaram. Porque fez sucesso na época. E tem muita visualização. E eu sei que vocês vão lembrar se eu postar aqui. Então, nem todos vão lembrar. Tem alguns que não vão ter conhecido e tal. Mas é bacana porque daí já conhece também. A intenção de lembrar desses .io aqui no canal. Ao mesmo tempo é te dar opções pra você ter o que jogar. E ao mesmo tempo, aquela nostalgia que foi a época de 2016, 2017. Onde eu trazia todos esses .io. Ai meu Deus do céu. Nível 19 querendo me atacar. É bem difícil manter um nível aqui, galera. Nossa, eu tô aqui apanhando muito pra lembrar como já ouviu isso daqui. Porque tá aparecendo uns botes muito nervosos. Eles tão batendo demais. Eles tão farmando gostoso pra eles assim. Pegando todos os bichos. E se você chega, você só apanha. Você não tem nem tempo de escolher. Ele só chega e fala, você quer apanhar, você quer tomar onde? Na orelha ou você quer tomar na cara? O bot só chega assim pra você, entendeu? Ó, tá vindo ali já, nível 17 Não tem como Eu preciso encontrar nível baixo, mas não tem nível baixo Toda vez que eu encontro um nível, pelo menos o cara Ai, é um nível a mais que eu Ai meu Deus do céu, Barry Isso, destrói ele, destrói ele aí Tomou ali, ó, tomou Só que ele tá protegido Corre Ai, pega o XP Não, ele escorregou Eu não aguento mais ver esse índio É um índio, com cajado, sei lá o que é isso, mano Não aguento mais olhar pra cara dele Porque toda vez eu volto, é ele Eu sempre volto pra esse nível O nível 10, finalmente Não é possível, mano Finalmente encontrei um nível baixo O bot de nível 20 vai lá e destrói É incrível isso Agora eu vou pro nível 15, galera Tô sentindo Eu tô sentindo, ó Um nível 9 Um nível 9 Um nível 10 Finalmente eu fiz uma kill nesse jogo Finalmente eu não sou aquele que é o menor nível Caramba, cara Eu tô impressionado nisso que isso aconteceu aqui hoje Eu consegui fazer uma coisa inexplicável Ó o nível 10 de novo Toma Agora eu sou o predador, entendeu Eu sou o predador Eu sou aquele que caça Eu sou aquele que bota medo, amigão É... Nível 20 Aproveite Porque vocês estão lascados, meus amigos Vocês vão ver Porque quando eu... Nossa, o nível 30 ali Meu Deus do céu, o Berg O cara tá no nível máximo Da... Da ignorância Nível 30 Deve ser o último nível Tá, deixa eu ir pra esquerda, galera É sempre importante você fugir Dessa galera Porque finalmente agora eu fui pra nível 15 Eu só precisei fazer duas kills Pra acontecer um milagre, né Então... Agora tudo de bom pra nós E vamos nessa Olha que lugar bonito Olha que lugar agradável Combina até com a minha skin Eu só preciso encontrar alguma coisa boa Pra eu conseguir pegar experiência Agora eu consegui, ó Tô pegando bastante experiência Eu vi o papo nível 16 aqui agora Um nível 13, galera Um nível 13 Ah, ele tá protegido Ele tá protegido Ele é nível 14 agora Aí, caramba Nível 16 Mais uma kill, galera Só foi fazer uma kill Que agora a gente pegou em bala Vamos nessa Nível 16 agora Agora realmente a gameplay começou Porque antes Eu só tava apanhando Olha o nível 10 de novo Vai apanhar, amigão Eu só... Nossa Lascou Eu ia atrás do nível 10 ali Mas o nível 22 spawnou E já destruiu ele sem dó É, apareceu do nada aqui E vapo Olha o nível 11 Olha o nível 11 Toma Vem cá, nível 11 Aí, caramba Vambora E o jogo é isso, galera Se você tiver coragem Você vai jogar esse .io Porque ele é muito difícil, cara Ele testa a sua paciência Até os monges evitam de jogar esse game aqui Porque... Ai, caramba Nível 17 não O que é legal É que abaixo do seu nível Não vai te matar Então Se você tem nível alto Você vai dar dano Se você tiver nível baixo Você só vai afastar ele pra longe Mas se você tentar afastar Você vai tomar uma lapada Porque o cara tá mais forte Tá maior Tá tendo um ataque absurdo Então Você não vai arriscar, né? De falar Nossa, olha só Vou dar um ataque pra expulsar ele daqui Então é meio complicado Pensar que você pode tentar fazer isso Porque já deu errado muito pra mim, né? E toda vez que você estiver atacando Você já tem que tomar cuidado Porque sempre vai aparecer um ali Que vai Vai querer te atacar nas costas, sabe? Tem que buscar esses gigantes aqui Os gigantes da muito XP Viu que é grande? Já senta o tapa aqui Pra pegar XP Aqui ele é nível 17 Aqui é nível 21 O problema é que você pode acabar Dando dash pra perto de um nível alto Então você manda ele pra longe assim E foge Corra Pela sua vida Nível 21 É muito comum encontrar nível Nossa, nível 31, cara Não, não dá Pô, meus amigos Eu cansei de apanhar nesse jogo Eu não lembrava que ele era difícil assim Meu Deus, olha lá Na verdade os bots estão muito difíceis E os bots estão dominando o jogo no caso, né? Então Muito difícil Mas Muito divertido ainda Desafiador, né? Você gosta de jogo desafiador? Tá aqui, ó Essa é uma opção Pra você se divertir Fazer kill Apanhar Se você pegar Primeiro do rank Atualmente Nesse jogo Eu quero que você comente Que eu duvido Eu quero ver você pegar primeiro no rank aqui Porque, olha É difícil, galera Então você vai ter que dedicar tempo Com certeza vocês conseguem Eu teria que dedicar mais tempo, ó Porque eu Eu dedicaria Eu já sabia Eu já até Sabe quando você Tá bom, tá bom Me bata Mas é isso, meus amigos Esse é Swords.io Um clássico no canal também Espero que vocês lembrem E se lembrou Já deixa aquele like Se inscreva Ativa o sininho Até o próximo vídeo E falou Tchau, tchau 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 Tchau, tchau